Amém! 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 Não há riqueza muito a preparar para a Patrícia e elas com toda a nossa vida. Por exemplo, elas assim acariciam o corpo amado, trazendo cada vez mais para a terra do amor e do Opa! 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 Fechada e levantada Opa! Representa força, poder, um pinião Suave como uma bailarina Ela desliza Ela medita chata Mas através das mãos Nós atiramos um peito Uma terra, uma flor, uma gravada Opa! Com as mãos Opa! 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 Agora, mulher! Opa! 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 Aplausos